O Ministério da Educação continua a monitorização da escola na Befalta, Mesa, Cadeira. Secretário de Estado do Ensino Secundário Geral no Ensino Técnico Vocacional, Domingos Lemos, López, Atocastão, Né. Afão de distribuir mesa na Cadeira, Unidade Rádio Nulo, da Escola Ensino Básico, filiar Atos Rua Lima Nulo, classe paralelo, terceiro ciclo, Tocoluli, município de Armera, segunda semana, Né. Domingos Lemos, Ministério da Educação distribui mesa na Cadeira da Escola Cira e a Território Nacional. No Ministério da Educação, continua a monitorização da companhia Cira, onde a gente tem mesa na Cadeira, onde distribui a Escola Cira na Cidade. Fazer primeiro a distribuição na Cidade do Ensino Técnico Vocacional, também tem que colocar. Colocar e a Escola Cira, Rota, 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 Rota. Então, não se faz primeiro a gente, mas a Cadeira Mesa, mas, lá que a companhia Cira, está na Cidade do Ministério, não se faz para a Escola Cira, não se faz para a Cidade. Então, não se precisa de um Cadeira Mesa. Não, não há uma lista aí, não se faz para a Cidade. Mas a maioria da escola, não se faz para a Cidade. Não é preciso que a monitorização não faça, mas não é preciso que os escolas detêm. Primeiro, a expansão e a expansão de sala de aula, não é? Acorda-se que os escolas de aula. A nível território precisa falta de sala de aula para que eu. O orçamento do Estado, o Ministério da Educação, é uma prioridade para que o morro seja. Não é preciso que as escolas de aula seja preciso que a escola seja preciso. O coordenador da Escola EBF Tocoluli agradece ao Ministério da Educação que também distribuiu na mesa no Cadeira Balon, mas que se dá a prensa do número de estudantes e a aula será na BEMAC, estudante de Baracleo. Agora aumenta a palidade, não é? E a unidade... Mas o total de estudantes na BEMAC, o total de estudantes na BEMAC, hoje o pré-escolar está no terceiro ciclo, não é? O total de estudantes é 403 pessoas. Sim. A gente tem que fazer a construção do Estado, a gente tem que fazer a qualidade de saúde. A gente tem que fazer a recomenda para a escola, a gente tem que fazer a proteção para a escola. A gente tem que fazer a saúde, a gente tem que fazer a saúde, a gente tem que fazer a saúde. a gente tem que fazer a saúde. A gente tem que fazer a gente tem que fazer a saúde. em inglês com a matemática. Como a gente pode fazer isso na escola, pode ir para assegurar o processo de aprendizagem na aula. A gente não tem um grau de matemática, mas a gente vai ensinar no segundo ciclo, na terceiro ciclo. Como a gente pode fazer isso, então a gente pode ir para o segundo ciclo, a gente vai para o terceiro ciclo, para que seja o processo de aprendizagem na aula e a gente vai para o terceiro ciclo, o total estudante Atos A13. Lamberto da Silva, Giamen.